Bom dia! Hoje o carro não ligou como de costume. Vamos ver como é que foi isso aí. Foi uma diferença sutil que dá para perceber. Vamos repetir isso aí. E46 ela tem o teste que é o teste de número 19. Então você coloca a chave na posição número 1 enquanto pressiona o botão esquerdo aí no computador de bordo no painel. A gente vai levar aí até o teste número 19. Essa é a tela que você vai ver aí. Vamos lá. Passou. Vamos repetir aí com mais tranquilidade. Chegando no 19 ao ver essa tela você vai continuar pressionando o botão até o teste número 9. O teste número 9 vai colocar a gente em contato com a bateria. Aí a bateria, 10 volts. Vou dar uma forçadinha aí, né? Vai para 9.9. Então realmente a bateria não está boa. Está com sinais de cansaço e a gente aproveita para fazer um teste agora do alternador. Tem que manter aí 14 volts. Vamos esperar mais um pouco. Então ele tem que estar segurando 14 volts com tolerância para 13.9 ou 14.1. Então está aí. Vamos continuar com os testes aí, acendendo algumas luzes. Rádio. Segurando bem. Então, aparentemente, o alternador passa no teste. A bateria nem tanto. Vamos acender mais algumas luzes, faróis, luzes auxiliares, farol de milha, luz de neblina. Muito bem. Delegando. Vamos forçar mais um pouquinho aí. 11 volts. A bateria definitivamente vai ser trocada. A recomendada para a E46 é de 90 amperes hora. Já verifiquei que a loja tem uma de 95. Está muito bem. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.